Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Espadas, longas, duplas lâminas, glaive insetos, transmachados e lâmina dínamo, né? Então, beleza, galera. Eu tô aqui também com o Machado no Som 1, né? Que no caso é o Sweet Axe de... Os Sweet Axes do Aki no Som. Com um send de ataque, eu tô rindo aqui porque elemento disparo, né? Na verdade, a gente conhece que é elemento fogo, né? Mas essa tradução deixou elemento disparo, não sei porquê, né? Mas tudo bem. Vamos lá, galera. Vamos pegar a Quest aqui. A gente vai caçar um monstro bem conhecido que tem uma abertura bem medonha, né? Digamos assim. Na verdade, é que nem nos outros Monster Hunter, né? Vamos atrás aí do Quezo. Beleza. A gente vai enfrentar ele ali no gelo. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui uma comedinha pra gente partir pra essa caçada. Vamos lá. Beleza. É um casaco grande, né? Meu, me parece muito quente. Inimigos sem rosto. Aqui ele dá umas dicas aqui, né? Mas eu não vou estar lendo, não. Porque tem alguns spoilers também. Eu vou deixar vocês com a apresentação do Quezo, galera. Que já tá chegando aí, né? Eu vou deixar vocês com a apresentação do Quezo. Eu vou deixar vocês com a apresentação do Quezo. O olhar vazio, né? Eu acho que tá bem certinho essa descrição dele, né? Até porque você olha no rosto dele e você não vê nada ali, né? Ele tá aqui do lado mesmo. Então, vamos lá pra cima dele logo, né? Deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui ajuda na caçada também. Pegar aqui uma teia de aranha. Estamina. Tem um insetinho ali também. Vamos pegar ele aqui também, vai. É, já vou chegar aqui na ignorância aí no Quezo, né? Olha, ele já me viu, já. Vamos lá. Beleza, põe pro teto aí a gente não pode fazer nada, né? Vamos só se afastar. É bem medonha essa apresentação do Quezo, vocês não acham? Valeu meu Serp, beleza. Foi pra parede agora. Tentou pular em cima de mim, né? Mas não vai ser agora. Vamos dar um evasion aqui, né? Ah, deu certo. Beleza. Isso aqui cancela o grito, né? Então eu vou estar abusando um pouco disso. Opa. Tá, o bicho me bateu e eu fiquei preso ali no lugar, né? Caído no chão. O que ele aproveitou e já deu o golpe na hora. Tá, vamos tomar mais cuidado que eu tô tomando muito dano dele. Mas eu tô com o debuff de Thunder e ele tá doidão pra me finalizar, né? Olha lá, não falei? Não falei? Tá, agora o meu cachorro me salvou. Ele me deu um golpe rápido só pra me stunar. Ele stunou e ele já foi na hora pro golpe forte dele. Tô tonto, não. Tô tonto, não. Beleza, muita calma. Ah, eu queria grudar na cabeça dele. Beleza, deu um belo dano. É, não vem? Vai achando se me engana, não. Beleza. Quebramos ali alguma coisa nele, né? Provavelmente acho que foi a cara dele, né? Tá escoriada ali, tá meio ferida. Olha, eu ia soltar o especial, mas não deu tempo. Muita calma nessa hora. Deixa ele aí. Enquanto isso, eu tô olhando aqui pra ver se não tem alguma coisa interessante. Punga Dog, vem aqui. O Punga Dog taca um negócio nele ali. Vamos lá, vamos esperar ele descer. Não tá a fim de descer não, né? Gostou de ficar ali, ó. Eu posso subir pra dar um tapa nele, né? Mas eu vou esperar ele descer. Vamos lá. Beleza, temos aqui um Shire. Vamos pegar e vamos atrás dele. Punga Dog, bora. Não foi tão longe, não. Tá aqui do lado. É, não dá pra ir e encarar de frente, né? Eu fui fazer um teste, na verdade. Eu acho que eu nunca tinha feito isso contra esse golpe dele, né? Eu sei que eu faço é por um monte de golpe, mas golpes que deixam você com status, paralisia, essas coisas... Eu acho que ainda pega, né? Olha lá, eu podia ter dado especial aqui, mas... Vamos lá. Ó, ele tá querendo dar umas bicadas, eu tô percebendo... Olha lá, ele tá... Ele tá esperto. Será que já tá quase morrendo? Vamos ver. Ah, tá pronto pra mim montar. A gente tem um Akinosson no mapa, galera. Eu acho que seria uma boa eu ir atrás desse bicho, porque ele dá muito dano no Quezo, né? Então vamos lá. Vamos bater no Quezo com o Akinosson. Cadê ele? Ele aqui, ó. Beleza. Desmonta. Já monta no Akinosson. É, se eu não me engano... Espera aí. Não, eu queria desculpa... Tá, arrabado. Eu quero ver qual é o golpe de fogo dele. Nossa, o Quezo me divulgou. Nossa, o Quezo dando uma surra no Akinosson. Bicada. Mas qual é o golpe de fogo, Akinosson? Faz o golpe de fogo. Ah, não tira muito, não. Vamos lá. Vamos finalizar. A gente já sai do Akinosson aqui. Acho que ele vai voltar, hein. Vai não? Vamos lá. Vamos finalizar o Quezo. Eu falei finalizar brincando, né? Mas realmente foi o suficiente, né? Aí. A gente tem que utilizar os recursos que a gente tem no mapa, né? Eu tinha o Akinosson ali e eu falei... Vamos utilizar ele, né? Lá que ele é um monte de fogo. O Quezo é fraco contra fogo. O único problema é que o Quezo me bateu bastante, né? Com o Akinosson, no caso, né? Mas tá aí, galera. Esse set que eu tô, ele não é tão perfeito. Até porque eu tenho um ataque de água e eu vim com arma de fogo, né? Não é tão perfeito contra o... O Quezo. Mas ele faz o... O trabalho dele direitinho, né? Ó. Eu já teria visto esses amiguinhos aqui mais cedo, né? Ah, e o Quezo tá caçado. Ele é um bicho bem bizarro, né? Vocês veem que a apresentação dele aí, ele comendo ali os... Os bugs, né? Ele é um bicho que ele vive no escuro. E ele... Ele... Ele vê a sua presa ali pelo cheiro, né? Você vê que ele fica cheirando ali. E esse é um dos motivos, na verdade, pro... Pro Quezo, ele não ter uma música tema, né? Porque ele é um monstro cego, né? E a música tema, ela começa a tocar quando o monstro te vê. Então o Quezo nunca vai te ver. Mano, tirei até uma print aqui, ó. Essa ficou brava, hein? Essa print ficou brava. Tá aí, galera. O Quezo foi caçado, né? Eu acho que a gente deve ter mais alguma caçada ali, né? Não tenho certeza. Mas se tiver, a gente retorna com as caçadas ali. E se não, na próxima a gente vai aí pra urgente, né? Só finalizar aqui. Entregar a festa opcional pra Renouro. O monstro grande caça, né? Vou pegar outra opcional aqui que ela tiver. Eu sempre pego o monstro grande caça, porque eu tô sempre indo caçar mesmo, né? Os outros ali nem sempre eu consigo fazer, né? Que nem pegar inseto, osso. Isso aí eu posso fazer mais offline, né? Mas é isso, galera. Essa foi caçada aí contra o Quezo, né? Com o set do Royal Odroth. E... E essa Sweet Axe é do Aknosom. De fogo. Mesmo as skills do set não ajudando muito aí na... Na parte de dano elemental. Ela ajuda bastante com as outras skills aí que tem ali, né? Que no caso do Surto do Vigor. E... Uma outra skill que é específica pra Transmachado, né? Que eu até esqueci o nome aqui. Qual que é mesmo? Prolongar poder, né? Que deixa mais tempo ali o poder no... No Transmachado. Bom, galera. Vou finalizando por aqui. Espero que tenham gostado dessa caçada. Nos vemos aí no próximo episódio. Falou! Fui! 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 Música